Hoje eu me sinto em coração, em minha vida, em suas mãos, amores nascem na primavera, mas nossa mão não é como era, me bate um beijo e eu nasci, me quero assim. E com você, só vou sofrer e vou sofrer, se for engano, em seu amor, em seu lugar, eu vou te lutar, de amor, amores nascem na primavera, valeu, valeu, vai para a galera do YouTube.